Mude, tente mudar, cabeça pra cima. Olá queridos, está no ar mais um Cabeça Pra Cima, sempre trazendo pra você temas bacaninhas, né? Que vão fazer a gente poder refletir um pouco mais sobre aquilo que está acontecendo no nosso dia a dia. E com a benção de Deus, a gente tem conseguido também abençoar a sua vida. Muitíssimo obrigada por todo o retorno que vocês têm dado pra gente. Hoje, você sabe, eu considero uma delícia receber todas as informações de vocês, opiniões sobre o programa. Essa afirmação de que a gente tem chegado até você abençoando a sua vida. É um privilégio pra Rede Boas Novas de televisão, especialmente pra todos nós aqui do Cabeça Pra Cima. Obrigada pela sua companhia, por abrir a porta da sua casa aí pra gente poder entrar e conversar com você. Nosso agradecimento também infalível, especial a você, querido Semeador de Boas Novas, que além de nos acompanhar, além de participar conosco, além de nos dar informações também, feedback sobre aquilo que fazemos, você ora por nós e você contribui financeiramente pra que a gente possa estar aqui sete dias por semana, 24 horas por dia, transmitindo Jesus. E levando esse amor de Jesus pra tantas pessoas, você faz parte desse desafio e dessa conquista de abençoar vidas. Nossa oração, que o Senhor mantenha acesa essa chama e continue aí te dando a visão de semear continuamente no reino de Deus. Eu já falei e falo de novo, quando eu digo semear no reino de Deus, não é necessariamente semear na Boas Novas. Temos a honra de poder receber o seu olhar e a sua direção de semeadura, mas semear no reino de Deus, onde quer que isso se faça necessário. É isso que ele espera de cada um de nós. Mais uma vez, obrigada a todos vocês pela companhia e graça, paz e bênção sobre a vida de todos vocês que nos acompanham aqui. Cabeça pra Cima de hoje vai falar com você sobre um tema que ele mexe muito com todos nós. Hoje a gente falar sobre violência, na verdade, é um grande desafio no nosso país, particularmente. É um assunto que efetivamente nos desafia a cada dia, né? Segurança. E a violência, as notícias estão aí, pra quem quiser ver, as notícias relatam que a violência cresce no nosso país, tirando vidas, tirando vidas de uma forma violenta, de uma forma cruel. Nesse contexto, é muito natural que várias pessoas se perguntem, por que tratar a morte de mulheres de uma forma particular, de uma forma especial? Será que isso faz sentido? No programa de hoje, a gente vai falar sobre feminicídio. E a gente quer ajudar você a entender por que, sim, é necessário a gente tratar a violência contra a mulher de uma forma rápida, ágil e completamente diferenciada. Começamos com o nosso informativo. O crime de feminicídio é considerado homicídio qualificado, com pena de, no mínimo, 12 anos de reclusão, cometido contra uma mulher, pelo simples fato dela ser mulher. Dados do dossiê Mulher 2016, do Instituto de Segurança Pública, revelam que 49.300 mulheres foram vítimas de lesão corporal dolosa no Rio de Janeiro, em 2015. 642 sofreram tentativa de homicídio e 360 foram assassinadas. O alto índice faz com que o Brasil ocupe a quinta posição do ranking de países com maiores índices de homicídio feminino. Quando o recorte é feito da perspectiva das negras, o índice é ainda mais cruel. Em 10 anos, o assassinato de mulheres negras cresceu 54%, passando de 1.864 em 2003 para 2.875 em 2013. Pois é, você vê, nosso informativo aí, os números apresentados, eles por si só já mexem com a gente e nos dão uma sensação, uma noção da urgência com que esse assunto precisa ser tratado. Quinto no ranking mundial de violência contra a mulher. Esse, sem dúvida, é uma posição que nós detestamos para o Brasil. Nesse ranking, nós gostaríamos que ele fosse, assim, lá no final da lista, né? Esse era um ranking que a gente queria estar bem, bem, bem no final da lista mundial. Mas, infelizmente, estamos em quinto lugar. É ou não é para a gente se preocupar? Vamos conversar sobre feminicídio no programa de hoje. Para falar sobre o tema, tenho o prazer de receber aqui a Ana Lúcia Moisés de Oliveira. Ana é administradora da fanpage Brasil Feminista e também cofundadora do projeto Brasil Feminista. E ela é aluna de gestão pública da UFRJ. Obrigadíssima por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Bom ver você tão jovem aí, já engajada em movimentos de transformação de mente, de mudança, de postura das mulheres. Parabéns e obrigada mais uma vez por estar aqui. Obrigada. Tá bom? Também conosco a Meire Magalhães. A Meire é advogada e pós-graduada em Direito Penal. Obrigadíssima também por estar aqui. A honra é minha. Isso aí. Vai nos ajudar a entender muito mais sobre a lei número 13.104, né? Que é a lei que trata aí sobre o feminicídio. Exatamente. Vamos cooperar. Isso. Muito bom. E completa o nosso time de hoje a Rosane Fratani de Oliveira. Rosane é assistente social e ela é coordenadora do CEAM, que é o Centro Especializado de Atendimento à Mulher Vítima de Violência Doméstica. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Isso aí, né? Gente, quinto lugar no ranking mundial contra a violência contra a mulher, né? Um negócio assim que tem que preocupar, né? Tem que preocupar. Vocês têm noção de quem que está na frente da gente? Não, a pesquisa não disse quem estava na frente. Simplesmente foram feita uma pesquisa e só colocaram o Brasil como o quinto lugar no ranking mundial, que está realmente sendo como se fosse uma guerra civil permanente. É equiparada a uma guerra civil permanente à situação do Brasil quando se trata de violência à mulher. E ainda nesses dados de pesquisa, né? A gente vendo ali, cerca de cinco mulheres, porque são 4,8, cerca de cinco mulheres. São mortas. E o mapa da violência diz que aproximadamente 13 assassinatos diários são femininos. E por essa questão também de... Simplesmente por ser mulher. Exato. Seja por ser... Perdão. Seja por ser num relacionamento conjugal ou por ser simplesmente mulher. Discriminação. Caramba. E uma coisa muito relevante que a gente tem que ressaltar nessa pesquisa, além do fato de ser mulher, há um recorte muito importante das mulheres negras. Que nesse levantamento, que apurou os últimos 10 anos, de 2003 a 2013, foi apurado também que no aumento do feminicídio, 54% foi de mulheres negras. Que além de ser mulher, a negra ainda sofre essa questão aqui no país. Com o aumento da violência. Com o preconceito, exatamente. O racismo, que é uma coisa que a gente, na nossa pauta, quando a gente vai para as lutas das mulheres, a gente sempre fala dessa questão das mulheres negras também. Sem dúvida, né? O Centro Chiquinha Gonzaga, que é o nome lá do Centro Especializado de Atendimento à Mulher Vítima de Violência, né? Qual é o papel dele nesse trabalho de enfrentamento a essa violência contra a mulher? Olha só, o papel é de acolher essa mulher, de dar informação a ela, de fazer uma escuta qualificada. Nós temos profissionais lá, capacitados técnicos, é uma equipe formada por assistentes sociais, psicólogos, que eles estão lá prontos para diagnosticar. A partir do momento, aquela mulher chega com aquela demanda, ela vai ser escutada, vai ser direcionada para ver qual é o caminho a ser tomado. Porque muitas das vezes, ela foi numa delegacia, procurou outra instância e não teve o atendimento adequado. Porque muitas das vezes, ela acaba sendo ali, não é acolhida como deveria ser. Então, é importante que ela tenha o conhecimento que existe um espaço, que ela vai ser ouvida, que ela vai ter o atendimento adequado à sua situação, vai ter um diagnóstico mais qualificado para indicar quais os caminhos que ela precisa ser tomada. Uma das maiores necessidades, meu ver, uma das maiores necessidades nesse contexto de violência é a mulher, porque muitas das vezes, a questão é essa. Vou fazer o quê? Vou me queixar para quem? Com quem que a gente vai compartilhar? Com quem que eu vou abrir meu coração? E muitas vezes, a gente tem ouvido até de pessoas das próprias delegacias de mulheres, um pouco da falta de sensibilidade ao receber essa mulher, ao ouvir essa mulher. E é importante ressaltar também, você citou na Delegacia das Mulheres, que apenas 5% das cidades brasileiras são atendidas por delegacias especializadas no atendimento à mulher. Então, nesse caso do feminicídio, a gente precisa mesmo de políticas públicas voltadas para esse tema, pautadas para olhar para a mulher, que está sendo vítima o tempo todo. E mesmo onde tem delegacias de mulheres, o que a gente tem entendido também, tem sido o depoimento de algumas delegadas que a gente ouve, é de que elas não são suficientes. Elas não são suficientes. Você vai ter tantas, não tenho a condição de citar números aqui, mas não importa. É um depoimento aqui mesmo, na cabeça para cima, já tivemos várias que nos disseram isso. Elas existem, elas fazem parte de uma política pública, mas elas não são suficientes. Portanto, instituições como Chiquinha Gonzaga, elas são assim de total relevância, de total relevância. E essa questão de dar pressa, de ter pressa. A mulher, quando busca o atendimento, ela tem uma pressa, ela precisa ser atendida, ela precisa ser ouvida e ser encaminhada, direcionada. E o CEAM faz parte da, gerenciado pela Secretaria de Política para as Mulheres do município do Rio. A gente tem um abrigo que essas mulheres que nos procuram, que são vítimas de violência doméstica, que são eminência de morte, que a gente vê risco eminência de morte, elas são direcionadas para esse abrigo. Que fica num local sigiloso, ela vai, quem tem filho, vai para lá com seus filhos, tem atendimento psicológico, atendimento social, encaminhado para regularizar a vida daquela mulher, para que ela encontre nesse período espaço e forma para ser reinsercida a sua vida social novamente, a trabalho. A gente também possui umas duas casas, que é a de Ná Continho e a casa de Tia Doca, que também trabalha com essa questão do empreendedorismo, de cursos profissionalizantes, atendimento psicológico, assistência jurídica. No CEAM também, nós temos acompanhamento jurídico para essa mulher que chega lá com todas as suas dúvidas, além do psicológico e do social, tem o acompanhamento jurídico. Faz parte dessa rede de enfrentamento. E, mais uma vez, a minha alegria de poder ver a amplitude, a abrangência desse tipo de trabalho, porque reforço a importância de ouvir, da mulher encontrar eco de compartilhamento. Mas, na verdade, isso não é tudo, porque como que essa mulher, muitas vezes, que ela se submete à violência, quando ela procura, já está num extremo, não é mesmo? E aí, quando ela procura, que já está num extremo, como que ela faz agora para se sustentar? Porque, muitas vezes, ela não tem como se sustentar. Ela vai fazer o quê com filhos? Que ela tem que dar conta, tem que alimentar e vai fazer o quê? Muitas vezes, ela passou anos acompanhando o marido, ela não tem uma condição de enfrentar o mercado de trabalho. Então, a gente tem que cuidar desse emocional, porque, às vezes, ela ama aquele homem mesmo. Pois é, muitas vezes, a dependência é essa. Ela ama e é difícil se desvincular emocionalmente. E ela não tem condição de se sustentar. E aí, começa, né? Um círculo vicioso, que precisa ser quebrado também nessas dimensões. Com certeza. De o que fazer e de todas as questões. O que é que te leva a fazer um blog, por exemplo, né? Você tem lá o blog... É uma página no Facebook, a fanpage. Uma fanpage. O que é que te leva a, de repente, usar uma ferramenta dessa? Qual foi a tua motivação? Como é que é o resultado disso? Na verdade, a gente vê hoje que esse cenário que a mulher vive vem de toda uma estrutura, infelizmente, machista, que permeia a nossa sociedade. E vendo isso, a gente está vendo uma militância muito forte na internet. E eu entrei para a faculdade, comecei a ver as coisas por um outro modo e falei Poxa, vou compartilhar isso para mais mulheres. E começou a ser um sucesso. Então, a gente hoje vê no Facebook e nas demais redes sociais uma maneira mesmo de compartilhar o conhecimento e, ao mesmo tempo, agregar essas mulheres para ajudar na mobilização. Porque é um tema importante. E é uma mobilização com consciência, né? Com desenvolvimento de consciência, desenvolvimento de responsabilidade. Acho, assim, muito, muito bacana e é consistente que você seja uma jovem, uma mulher jovem, para poder influenciar outras jovens. Porque essa é a hora da mudança, né? A mudança dessa mentalidade, desse papel da mulher, desse conceito tão machista de sociedade. Não é uma coisa fácil de mudar, porque a gente vem há anos, né? Vivendo dentro desse formato. Às vezes, para mulheres mais velhas isso é mais difícil. Mas a hora é a gente mexer aí com jovens, com adolescentes, com essa faixa que vai mudar agora e o futuro. Para mim, isso é absolutamente determinante. Eu vou para o nosso intervalo, porque eu já preciso da minha primeira paradinha e quero voltar. E queria voltar com a nossa advogada. Eu queria entender qual é a diferença entre a lei Maria da Penha e essa lei, que é a lei 13.104, né? Que trata sobre o feminicídio, né? E a sua visão, a visão de vocês. Precisava mesmo, a gente está num ponto em que a gente precisa ter uma lei específica. Eu, particularmente, às vezes, tenho alguma resistência de pensar assim, Caramba, a gente tem uma lei, né? Uma lei que é contra a morte de mulheres, a gente tem uma lei contra isso, a gente tem uma lei contra tal. E a gente começa a criar tanta lei específica, quando, na verdade, se a gente mudar a nossa mentalidade, né? Com relação ao ser humano de uma forma mais ampla, eu acho que todas essas se resolvem. Mas, vamos ouvir, vamos ver as justificativas e o olhar de vocês que trabalham no dia a dia com isso. Tá? Vou para o intervalo, mas eu volto já já e contigo. Vamos lá. Hoje aqui conversando sobre mulheres, né? A gente está querendo entender melhor a lei do feminicídio, que é uma lei que está aí para proteger a mulher contra a violência. Você já viu o Brasil, quinto país no ranking mundial de violência contra as mulheres. Nesse grupo, as mulheres negras, elas sofrem muito mais dessa violência, né? Cinco em cada cem mil mulheres morrem por conta simplesmente de serem mulher. Será que a gente precisa mesmo de uma lei específica? Como é que isso funciona? Doutora, qual a diferença entre a lei Maria da Penha e a lei do feminicídio? Bom, vamos tentar, sem ser bem clara e rápida. O feminicídio não é um tipo penal. Ele simplesmente é uma qualificadora do artigo 121, que são os crimes dolosos contra a vida. O artigo 121 já existe desde 1940. Então, só que todas as vezes que se jogava um homicídio na delegacia de homicídio, tratava o crime contra a mulher, seja ela discriminada ou por uma relação conjugal, esse crime não tinha um olhar apurado. Então, foi feita uma pesquisa de 2011, agora até 2013, da CPMI, que é a Comissão de Penal Mista de Inquérito, que a mulher precisava, a mulher no sentido de feminismo, de gênero, que ela precisava ser olhada com mais carinho. Então, foi inserido no artigo 121 uma qualificadora. A partir de agora, alguém que cometa um crime contra uma mulher, dependendo das circunstâncias, esse crime vai ser qualificado. E quando a gente tem um crime qualificado, a pena é aumentada. Então, o crime contra a mulher hoje, ela tem uma pena prevista de 12 a 30 anos. E ela está inserida também como crime hediondo, na Lei 8.072. Então, a partir de hoje, uma pessoa, um homem, que comete um crime contra uma mulher, ele está incidido no crime qualificado, que também passa a ser um crime hediondo. Isso, por que isso? É uma forma de prevenir? Não, mas é uma forma de punir, porque é tirar essa morte da mulher da invisibilidade e passar a ser visível. É uma forma que vem coibir a ação da pessoa que quer cometer algum crime contra essa mulher. Porque era muito simples, era um homicídio. E já foi constatado que vários juízes, ele quer culpar a vítima. A vítima é a mulher e ele diz, mas ela era uma boa mãe? Ela era uma boa esposa? Como é que ela se comportava na sociedade? Nós queremos culpar a vítima por alguma atitude que ela não fez. Tipo assim, não, ela fez alguma coisa que ela merecia morrer. Exato. Ela merecia morrer, ela mereceu isso, né? Quando não tem nada, nada, nada que possa justificar uma atitude dessa forma. Já a Lei Maria da Penha, ela é uma medida protetiva, que infelizmente não está sendo aplicado nos nossos tribunais. E também na sede de delegacia, porque apesar de nós termos poucas delegacias, quando a mulher chega e dá a notícia a crimes ali naquele lugar, ela não sai às vezes com a medida protetiva. E quando sai, é tarde demais, não dá tempo do Estado intervir, porque nós não temos pessoas suficientes para cuidar de tudo. O Estado, infelizmente, ele está precário nessa área de segurança, ainda mais quando no que tange a mulher. Então, a mulher, ela volta para onde? Para a sua residência. E foi feita uma pesquisa no mapa de violência, aonde é que os assassinatos acontecem mais com a mulher? Nas suas casas, na sua própria residência. Verdade, a grande maioria deles, né? Na verdade, a metade, eu estava vendo os números de pesquisa, que a metade deles acontecem, são domésticos, né? A violência doméstica. E essa culpabilização da vítima, a mulher, como a Meire bem ressaltou, ela já acontece porque já é fruto de toda essa estrutura machista que vem histórica e culturalmente na nossa sociedade. O que a gente mais recebe na nossa página são denúncias variadas de abuso de meninas de todas as idades. E o que a gente vê é que a gente realmente precisa de políticas acolhedoras, de uma outra visão, de uma outra educação, de um esclarecimento da sociedade, para que a gente consiga reverter um pouco isso. Enfim. Porque, Ana Lúcia, uma das coisas que a gente também percebe, a gente sempre fala disso, né? Essa cultura machista. E eu vou dirigir para você essa colocação por conta de, exatamente, da mobilização, da questão de faixa etária, é um pouco por aí, né? Mas, é uma cultura machista, é um comportamento machista que ele também está em muitas mulheres, não é mesmo? Isso é verdade. Muitas mulheres. Infelizmente, a gente vê que algumas mulheres ainda também reproduzem o machismo justamente por essa cultura. Nós nascemos mergulhadas nessa cultura que a gente precisa desconstruir. E isso é uma coisa que eu tenho aprendido na minha vida. Eu também já passei, apesar de jovem, por relacionamentos abusivos e outras coisas. Mas o que a gente vê é isso, é que os homens, eles querem ter o controle, a posse do corpo da mulher, da vida da mulher, no que ela vai vestir, no que ela tem que ser, como ela tem que se comportar. Porque parece que nós, mulheres, temos que viver para os homens. E a gente acredita nisso desde sempre, porque a gente é criada, não, você tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ter um bom casamento, um bom marido. Então, a gente acaba reproduzindo esse padrão, que nos vitima também. Verdade. É fato que a gente quer ter um bom casamento, um bom marido, né? Isso é natural, isso é gostoso, isso é, na verdade, o que vai formar a célula mater da sociedade, né? É a família, mas não como uma obrigação, como uma submissão. Assim como a mulher precisa de um bom marido, o marido precisa de uma boa mulher e não passa por submissão. Como é que você vê? Mas você vê que na nossa cultura, a nossa cultura é muito injusta com a mulher. A mulher é formada para ser a dona do lar, a dona da casa, cuidar dos filhos e ela se sente culpada, quando ela sofre a violência, ela vai denunciar o pai do filho dela, né? Ela não vai denunciar o seu agressor, é o pai. A sua relação não deu certo, a culpada é a mulher. Porque socialmente, culturalmente, a mulher é criada para ser a dona de casa, cuidar dos filhos, cuidar do marido. Então, a gente precisa mudar essa cultura. E a gente procura lá no CEAM fazer o trabalho com essas mulheres, fazer grupos reflexivos, estar discutindo várias questões, a lei Maria da Penha, temas importantes, a questão de gênero mesmo, de violência, para ela se perceber. Porque muitas das denúncias, quando elas chegam para fazer as denúncias, você percebe que quando ela relata violência física, ela já sofreu todas as outras violências, a psicológica, a moral, a patrimonial, a sexual, você conversando com ela e ela não percebeu isso. Mas as nossas estatísticas lá também demonstram que várias das que procuraram serviço em 2015 foi mais por violência psicológica. Quer dizer, um avanço, elas perceberam psicologicamente que estavam sofrendo aquela violência, não esperou chegar na violência física e procura o serviço, procura o atendimento. Aí tem o acompanhamento psicológico. E esses grupos que são muito interessantes, você está discutindo, você está... Você vê bem, no ano de 2013, a gente teve mais de 4.700 mortes de mulheres. Nós estamos no quinto, né? Atrás da Guatemala, é o Salvador, Colômbia e Rússia. Olha só. O homem já se viu, gente, são muitas mulheres morrendo. Então, isso tudo está relativo que a nossa cultura social do machismo, do homem, dessa detenção de poder... Não, eu mando na mulher, ela é minha propriedade. Ela não pode fazer isso, ela não pode sair com essa saia curta, ela não pode trabalhar. E muitas das vezes, o que a gente também observa lá, é que ela tem uma certa dificuldade de procurar um serviço, porque ela depende financeiramente daquele companheiro. Até por conta dos filhos, mas muitas das vezes também é a questão emocional. Porque você gosta daquela pessoa, você pensa nos seus filhos, então você não quer tomar uma atitude precipitada de ir numa delegacia, registrar uma queixa, chegar até essas vias de fato. E mais muitas vezes não quer chegar a tomar uma atitude assim, mas também não se posiciona dentro de casa em relação a essa pessoa, né? Criando os fatores de respeito, né? A gente aqui, eu acho que a gente precisa desenvolver esse lado de se posicionar, de se respeitar, né? De se respeitar. De se amar em primeiro lugar. De se amar em primeiro lugar. Eu ia comentar sobre isso, porque inclusive, o pastor Samuel Câmara, ele tem feito muitas mensagens em cima de um versículo da Bíblia que muitas vezes a gente não presta muita atenção sobre ele, mas que é uma ordenança que diz, ama até o próximo como a ti mesmo. A gente precisa entender a dimensão desse versículo, né? E ele tem trabalhado nessa linha, invertendo, mas não é invertendo, é só colocando na ordem de que se ame para que você possa amar o seu próximo. Então, aqui hoje, é meio que a gente tem que dizer assim, mulher, se ame para que o seu marido possa lhe amar, para que seus filhos possam lhe amar, para que a sociedade possa lhe amar, né? Então, você tem que se amar. E se amar significa se respeitar, se reconhecer com direitos, se reconhecer como um ser humano íntegro e que tem os mesmos direitos, né? Tem a mesma importância, tem as mesmas condições de requerer a sua posição, porque se a gente não conseguir fazer isso olhando para a gente mesmo, a gente não vai conseguir fazer isso em relação ao outro. E eu acho interessante que a mulher, ela foi feita para ficar ao lado do homem, nem acima e nem abaixo. E, às vezes, há uma certa confusão acerca do homem, que ele se acha não só o chefe da casa, mas o chefe da mulher, quando ele não é. Mas eu acho que cada mulher que está numa situação dessa, que começa um relacionamento, ela tem um sensor. Ela vai começando a perceber que aquele homem é agressivo, com palavras ou com gestos ou com tapas, enfim. A primeira agressão feita por um homem, pode ter certeza que ela vai ter uma continuidade, porque a agressão, isso já foi pacificado, ela é contínua. Então, ela vai crescendo. Há uma crescente nessa agressão. Desde que essa mulher não se posicione, né? Exatamente. Se ela deixar a primeira vez, já era. E não pode. Se ela se reconhecer como sujeito de direito, ela consegue... É. Mudar essa situação. Então, eu acho que depende muito da posição dela. Perfeito. Depende totalmente. É por isso que existe o namoro. Totalmente. Não é verdade? Existe o namoro para você conhecer a pessoa que está se relacionando. E depois você vai ver se você vai ser companheira ou vai casar, enfim, com essa pessoa ou não. Então, não que a culpa seja dela, mas ela tem que ligar esse sensor e ver, serve para mim, dá para mim, posso continuar. E mesmo casadas, mulheres que já são casadas, ela tem que buscar o estudo, ela tem que procurar se aprimorar, ela tem que se buscar culturalmente, crescer e não se colocar como subjugada na sociedade, porque nós somos iguais a homens no que tange à sociedade. Com certeza. Eu queria fazer duas observações dentro do que você colocou. Primeiro, eu concordo que há uma grande confusão e muitas vezes, por falta de entendimento, com relação a essa questão da liderança do homem, né? A falta de entendimento que tem do que é a proposta bíblica de dizer que o homem é o cabeça do casal. Eu acho que o homem é, e deve ser, é assim, o homem como cabeça do casal. Agora, é fundamental a gente entender o que é que significa isso. Sabe por quê? Porque não existe nenhum lugar que aglomere pessoas que não requer uma liderança, né? Alguém que se responsabiliza, que toma frente nas decisões, que move o grupo. Então, nesse sentido, o homem é o cabeça e só pode ter sucesso em alguém que é cabeça se ele leva em consideração as necessidades, os sentimentos, as vontades do seu grupo. Então, ser cabeça, para mim, é. Mas não significa ser dono, ser dono da vontade, ter que, eu mando você obedecer, tem nada a ver com isso, absolutamente nada a ver com isso. Como é que você percebe, nesse seu grupo, nessa sua página, como é que você percebe a posição das mulheres? Por exemplo, as mulheres entendem como um benefício essa lei do feminicídio? Sim, a gente entende, elas entendem como um benefício. E nesse sentido do respeito à mulher, a gente prega muito o empoderamento feminino, que prevê o respeito ao homem, claro, mas também o empoderamento feminino é justamente isso, a mulher se reconhecer como detentora de direitos, mas também se amar. Isso passa por uma autoaceitação. A gente vê que, às vezes, na sociedade há uma exigência de um certo padrão e, quando a mulher não está nesse padrão, ela já se inferioriza. Então, a gente sabe, mostra que não é por aí. E, lógico, a gente vê muito o respeito, os homens são necessários, a sociedade, a família é uma coisa muito bonita, mas é mais bonito quando a gente tem esse respeito, quando a mulher se ama, o homem se ama, e ambos se respeitam. E, nesse sentido, a gente vê que a lei do feminicídio, ela é importante, o empoderamento feminino, a gente prega também, é muito importante nesse sentido. Vamos falar, o que é empoderamento feminino? O que é esse negócio, hein? Quer dizer, a mulher é agora dona do pedaço, ela é toda poderosa. O que é essa história de empoderamento feminino? É um pouco por aí também. A gente precisa cuidar da autoestima das mulheres, porque numa sociedade como a nossa, com esse cenário que a gente vê, a mulher acaba se sentindo muito perdida, muito pequena, inferiorizada, né? Então, a gente mostra... Segunda categoria. É, então a gente mostra para a mulher que não, não é assim, nós somos lindas, somos maravilhosas, nós podemos tudo sim, com todo o respeito aos homens, e a gente precisa dos homens, mas eles precisam da gente também, e reconhecer nossas qualidades. E para que a gente consiga mostrar nossa qualidade para o mundo, nós precisamos reconhecê-la dentro de nós. O empoderamento feminino é isso, é mostrar para a mulher todo o poder que ela tem e trazer essa autoestima para ela, para que ela possa se desenvolver plenamente. dentro de todas as suas vontades e, lógico, observando toda essa questão do respeito entre homem e mulher, porque os homens são importantes, mas quando tem o respeito, tudo flui melhor. Perfeito. Eu já preciso ir para o intervalo de novo, vou para o intervalo, e eu queria no próximo bloco que a gente pudesse conversar um pouquinho sobre como que a gente pode, o que precisa fazer para a gente começar a mudar, talvez com mais celeridade, essa realidade, né? dessa sociedade tão machista, na minha opinião, por exemplo, esse tempo de mudança, né? E tantas informações diferenciadas têm levado a uma grande confusão, uma grande confusão sobre homens e mulheres. Homens e mulheres estão perdidos, né? Homens e mulheres estão perdidos a ponto de se querer dizer que não existe mais homem e mulher, que as crianças, elas podem nascer e deixa crescer e ela vai escolher o que ela quer ser. A gente está confundindo, né? A questão de gênero com a questão de biologia, né? E não tem jeito, não tem jeito. Ninguém vai mudar o fato de que uma mulher, ela nasce com uma identidade biológica e um homem nasce com outra identidade biológica. É claro que a sociedade depois, ela forma conceitos, como os que a gente está colocando agora, que desvirtuam muitas vezes essas questões. Mas precisamos discutir gênero, sim, mas por outro viés. Por outro viés, não o viés de que é tudo igual, que é tudo a mesma coisa, porque não é. O que a gente pode fazer para dar celeridade a essa mudança na sociedade que efetivamente garanta às mulheres o maior empoderamento daquilo que elas verdadeiramente são, que garanta ao homem o entendimento daquilo que eles verdadeiramente são e que possa nos garantir uma sociedade mais coesa, mais natural, com menos mortes, que possa tirar o Brasil desse terrível quinto lugar da posição de violência contra a mulher. Vamos lá. Isso aí, né? Assunto difícil, a gente estava aqui comentando no intervalo, né? A gente falar sobre como mudar essa realidade, talvez seja a parte mais difícil dessa história. O Brasil é mestre em fazer boas leis, né? Mas a gente está dizendo aí, a lei Maria da Penha, que é uma lei espetacular, na verdade, ela acaba não sendo cumprida. É, exatamente porque ela agrava qualquer ação do homem em relação à mulher ou qualquer relação familiar, né? Não precisa ter um relacionamento íntimo, basta ser filha, enteada. Isso está no âmbito familiar. O que ocorre é que vai para 9.099, que é uma lei de menor potencial ofensivo, que são penas mínimas e acaba sendo aplicada uma alternativa para essa pessoa que comete essa agressão. Então, ela paga uma cesta básica, ela paga uma multa e não é punida como deveria ser. E isso tinha que ser mais incisivo na lei Maria da Penha também, apesar, como a gente falou, como mudar isso? A lei Maria da Penha, ela traz prevenções e não só punições. O que ocorre é que essas prevenções não são aplicadas. A lei existe, só que ela não está sendo aplicada. E isso que é ruim. Quando ela começar a ser aplicada com ensinos, educação, prevenções de política pública, isso tudo vai melhorar, porque não adianta criarmos leis, porque aí já existe uma vítima, a pessoa já morreu, já foi agredida psicológica, fisicamente. O ideal é que a gente vá mudando isso com educações, com difusões de mente, mudar a mente, metanoia. E isso sim é que vai fazer com que não precisamos criar mais leis e nem aplicá-las. E a gente vai ter, acredito eu, que um mundo melhor. Eu também acredito que essa mudança de mentalidade, essa questão da educação, da eliminação de preconceitos, seja o caminho, a prevenção seja o caminho. E aí reste o castigo, a punição, para pouquíssimos casos que ainda a gente vai precisar ter, porque afinal de contas, a gente precisa dos mecanismos de correção, mas essa prevenção, ela de fato, ela se torna essencial. E o que é mais interessante é que nos outros países, quando a gente observa que existe uma violência contra uma mulher, seja por qual motivo for, geralmente ela vem acompanhada de uma violência sexual. No Brasil, não. O que faz com que a gente entenda que houve uma violência contra a mulher é uma relação de afeto. Então, geralmente é uma relação de afeto. Que afeto é esse? Que amor é esse que essa pessoa tem por essa mulher? Porque geralmente é relação íntima. Então, que tipo de amor que está se vivendo hoje em dia para que uma pessoa tenha posse? Eu presenciei essa semana duas agressões na rua em lugares distintos. Uma, eu vi uma pessoa segurando a blusa da companheira na parte de trás, e uma senhora gritou do outro lado da rua pedindo para deixar, e eu não sabia o que fazer, porque a gente também não sabe o que fazer, se se mete ou não se mete. A gente fica sem entender, e o rapaz foi acompanhando e segurando a blusa dela. Já em outro, foi em outro bairro, eu vi o homem juntando as mãos da mulher assim, e segurou as mãos dela e carregou ela por um calçadão cheio de gente. Então, a gente fica sem saber o que fazer, porque eles se sentem donos da mulher, como se a mulher fosse objeto deles. Propriedade. Propriedade. E isso que a gente tem que mudar. Isso é importante que você falou, é importante que tenha lei, mas é importante também que tenha mecanismo que essa lei possa prevalecer, que essa possa ser efetuada. Porque recentemente aqui no Rio, o caso daquela moça que procurou uma delegacia para registrar uma ocorrência sobre uma agressão, não teve o atendimento ou talvez a orientação adequada, ela retornou para a sua residência e lá ela veio a óbito, foi morta pelo seu companheiro com várias facadas. Então, é isso que a gente precisa estar agindo rápido nesse caso. Se tem uma denúncia, se tem uma denúncia de agressão, um risco eminente de morte, é preciso que tenha aparato legal para que essa mulher se sinta acolhida e se sinta protegida. E que tenha um lugar para ela ser atendida, para ela ser direcionada. O que mais vocês recebem? Porque você já passou por esse assunto, mas é legal a gente poder falar um pouco mais de que a gente, quando está falando de violência contra a mulher, a gente não está falando só da violência sexual, a gente não está só falando da questão de bater, que são coisas notórias e mais explícitas, mas a gente está falando também da questão da desmoralização, da agressão, da humilhação psicológica. É, porque a Lei Maria da Penha trabalha com essas cinco categorias, que é a violência física, a violência sexual, a violência psicológica, a moral, a patrimonial. Porque muitas das vezes o marido chegou lá, o companheiro dela rasgou um documento, proibiu ela de ter acesso a um bem, a um dinheiro, a um pagamento que ela recebe. Isso é uma violência patrimonial. Muitas das vezes ela também é agredida verbalmente, né? Ela não se percebe naquela agressão, é proibida de ir a tal lugar, de usar tal roupa, você não pode trabalhar fora. Isso é um tipo de violência que a mulher sofre, que impede ela de fazer determinadas funções, determinadas coisas. O que você mais recebe para atendimento? Olha só, no ano de 2015, a gente recebeu mais violência psicológica. Em segundo lugar, foi a violência física. Esse ano a coisa está mesclada ainda um pouco, porque a gente ainda não fez a nossa estatística, fechou. Mas um dado relevante também que vale, porque muitas das vezes você pensa que essa mulher que sofre violência é uma mulher dependente financeiramente do marido, mas lá, gente, as estatísticas estão para provar o contrário. São mulheres de uma classe social alta, nem só da classe baixa, com salário, são mulheres com nível superior, mulheres que muitas das vezes, elas que são as provedoras do seu lar, são as mulheres que sustentam o lar. Então você vê que nesse sim, infelizmente, na violência doméstica, é uma democracia, não está relacionada a uma classe específica, uma etnia específica, ela é bem mesclada. E um dado também importante é que a gente tem recebido mulheres acima dos 70 anos, que estão há 40 anos sofrendo violência e num determinado momento se percebeu naquela situação, procurou o serviço, procurou o atendimento, algumas vão à delegacia, denunciam o parceiro. Que fantástico, né? E você escuta o relato, ela fala, não, eu tenho 70 anos, não, mas eu vou conseguir um trabalho, eu estou fazendo, tenho a minha aposentadoria, vou fazer outro tipo de trabalho, vou dar aula. Então você vê, você percebe que está mudando, mas é uma cultura ainda muito difícil e, como você disse, são práticas pedagógicas que é preciso para que mude essa cultura. Ela não vai mudar de um dia para o outro, vai levar tempo. São gerações sofrendo esse tipo de cultura, de submissão, talvez, mas eu não vejo isso num resultado imediato, eu vejo isso a longo prazo, porque depende de uma cultura, de educação. O que a gente pode reduzir o prazo é nesse trabalho de criação de consciência, de criação de consciência acelerada para as mulheres. Hoje é um momento muito importante, de estar dando visibilidade, de estar conversando sobre esse tema. Quantas mulheres estão nos ouvindo e, de repente, estão passando por um tipo de violência e não se percebe enquanto sendo violentada? Ou se percebe e está dizendo assim, mas é assim mesmo, porque é papel da mulher. Afinal de contas, eu tenho que suprir as necessidades sexuais do meu marido. Ah, porque eu tenho que fazer, isso é papel da mulher. Não é. Não é. Isso não é papel da mulher, de maneira nenhuma. Você confirma esse perfil que ela traçou aí, de mulheres que, na verdade, não são mulheres só dependentes financeiramente, isso aí é parte, mas não. Mulheres que têm independência financeira, mulheres universitárias, quer dizer, ou seja, intelectualmente, espera-se que, bem formadas, mas mesmo assim, elas se submetem ainda à violência. Sim, eu acredito, a gente vê muito isso também no Brasil Feminista. E isso acontece porque, realmente, há uma ligação afetiva. E a mulher, às vezes, não só se vê dependente do homem, mas dos seus próprios sentimentos. Ela construiu uma família, ela ama aquela família, ela ama aquele companheiro e é muito difícil você ter que reconhecer isso, porque tem toda essa ligação. E nesse aspecto também que você falou, eu acho importante a gente destacar que toda essa discussão aqui, ela é importante e ela está acontecendo mais agora porque a internet, outros meios de se difundir informação estão mudando o paradigma. Estão ajudando na educação, não só nos meios acadêmicos, esse conhecimento está chegando mais além. A gente sempre soube que essas estatísticas existiam e como elas são desfavoráveis para nós, mas nunca antes a gente pôde ver uma amplitude da difusão desse conhecimento. E nisso eu acho importante o nosso papel na internet de divulgar para que as mulheres entendam. Muitas mulheres não sabiam dessa lei, não reconheciam seus direitos. E a gente precisa falar mais e levar isso para muito mais mulheres. Daí eu acho a importância também da internet nesse aspecto. É verdade, é verdade. Tem um ditado popular que diz que lei sem sanção não é lei, é recomendação. Queria dizer para você que a lei sem ação também não adianta, fica sendo só recomendação. E a ação, ela depende de cada uma de nós, de cada uma de nós. Eu vou para o intervalo e eu volto já já para os nossos comentários finais e fechamento aqui do nosso tema de hoje, tá bom? Vamos lá. Isso aí, né? A gente aqui falando sobre a lei do feminicídio, mas na verdade a gente está falando sobre a mulher. Essa mulher que tem sofrido violência extrema nos últimos tempos, uma coisa que em vez de regredir tem aumentado. O Brasil aí no quinto lugar no ranking mundial de violência contra a mulher. 5 mulheres morrendo a cada 100 mil mulheres aqui no Brasil. São dados assim que são absolutamente assustadores. 50%, 50 vírgula alguma coisa, mas metade dessas mortes acontecendo dentro de casa, no ambiente doméstico, né? Então, e a gente vê ainda que esse perfil, na verdade, não é de uma mulher que depende financeiramente, não é só de uma mulher que não tem cultura, né? Mas mesmo com independência financeira, muitas vezes com cultura, essa mulher, por um sentimento, ela se subjuga, né? A lei está aí, mas a lei não é suficiente. A lei é um instrumento, ela sozinha não faz nada. Não faz nada, né? Não faz nada. São questões, assim, impressionantes. E eu queria, assim, fechar o programa já com vocês, dando a palavra final, o comentário final de vocês, mas que vocês enfatizassem, assim, como vocês veem a importância da mulher, né? De cada uma de nós na transformação desse papel. Nós que criamos e educamos esses homens, esses meninos, né? E que, muitas vezes, nós os educamos para serem carrascos de mulheres, né? Como é que a gente... a importância que nós temos nesse processo de mudança. Os homens também têm, né? Aqui a gente não está tirando uma vírgula da responsabilidade, mas nós, mulheres, como é? Como que é isso? Começo contigo. Eu queria, mais uma vez, agradecer a oportunidade, porque é um momento muito importante. Eu queria dizer para as mulheres que nos escutam, para que elas não aceitem a primeira agressão, seja ela qual for, a agressão psicológica, a violência psicológica, não deixe o primeiro empurrão, que existe locais especializados, que ela é um sujeito de direito, nós mulheres somos sujeitos iguais de direito, que elas procuram o centro de referência de atendimento à mulher, que vão ter pessoas especializadas para fazer aquela escuta, para fazer aquela acolhida, que não sintam vergonha, que, em primeiro lugar, elas têm que se respeitar e se amar, que só assim a gente consegue ter força até para cuidar do outro, para poder proteger ou o filho ou aquela pessoa que ela se sente responsável. Acima da vergonha tem o coragem, né? Com certeza. Tem o coragem de enfrentar para mudar. É o que vai mudar. É a única forma da gente conseguir mudar. É a única forma de vencer para poder mudar. É isso aí. Todo mundo pode procurar o CIEM ou tem uma... Não, qualquer pessoa pode chegar lá no CIEM, procurar um atendimento, tem os telefones que devem estar passando e pode, de segunda a sexta, de 9 às 17 horas. Perfeito. Perfeito. Minha doutora Meire. É, a recomendação que eu passo aqui é que quando a mulher se sentir ameaçada, receber qualquer ameaça que seja, ela tem que procurar a delegacia mais próxima e registrar o fato para que isso não seja uma continuidade de violência na vida dela e ela não seja uma vítima de feminicídio. E eu sou de um lar de agressão, eu vi minha mãe sendo agredida várias vezes e coloquei na minha cabeça que eu nunca seria vítima de agressão e não sou, porque depende de nós, depende da nossa postura na sociedade. E nós somos tão boas tanto quanto eles, basta a gente se colocar numa posição de mulher. Isso aí, isso aí. E eu tenho para dizer para todas as mulheres do Brasil de todas as idades, amem-se, respeitem-se, poderem-se e sejam parceiras dos seus maridos, mas não aceitem qualquer coisa também. E como as minhas colegas aqui falaram, procurem ajuda sempre que possível, na primeira agressão tem que procurar ajuda. Mas lógico, buscar o amor, a parceria, o respeito e se amar, que é acima de tudo, porque se amar é fundamental para tudo. Isso aí, dá uma passeada lá na página dela, né? Brasil Feminista. Isso. A gente fala disso tudo lá. Isso aí, dá uma passeada lá porque você vai conseguir, vai ter informações e vai ajudar você a elucidar talvez dúvidas que você ainda tenha, de forma que ninguém, em nenhum momento, tenha nenhuma dúvida de por que a gente ainda está precisando de uma lei que trate especificamente da morte de mulheres. Muitíssimo obrigada pela companhia de vocês no programa de hoje, pela sua companhia também aí em casa. E aí a gente termina o programa com a Ariela Dainer cantando para a gente. Boa música, que não pode faltar aqui no Cabeça para Cima, não é mesmo? Paz. Posso imaginar a Deus falando com José através de um sonho. E os seus irmãos não podiam acreditar que iria se realizar. Quantas foram as provações e também as perseguições. Quem nunca teve um sonho, quem nunca parou pra ver?